Vamos cantar, de início ao fim Eu canto pra vocês, vocês pra mim Solte o coração, batendo com a mão Vamos cantar, eu fico a fim Vamos cantar, de início ao fim Eu canto pra vocês, vocês pra mim Solte o coração, batendo com a mão Vamos cantar, eu fico a fim Vamos cantar, de início ao fim Eu canto pra vocês, vocês pra mim Solte o coração, batendo com a mão Vamos cantar, eu fico a fim Vamos cantar, de início ao fim Eu canto pra vocês, vocês pra mim Solte o coração, batendo com a mão Vamos cantar, eu fico a fim Vamos cantar, eu fico a fim Vamos cantar, eu fico a fim